Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreve aí, cara, tem um conteúdo bem bacana aqui de Overwatch, beleza? Se possível, deixa o like também, certo? Não quero enrolar muito nessa parte, como sempre, então vamos lá. Bom, ultimamente eu tô espulhambando muito Overwatch aí, falei mal já, já esculachei aí o pobre do Life Weapon aí também. Pobre não, né? Até mereceu, pô, tá afundando a partida de todo mundo aí. Enfim, se você não viu esse vídeo, tá aqui no card, belezinha? E por que a gente critica o Overwatch? Porque a gente quer ver mudança, cara, tá ligado? A gente quer ver mudança. Pô, o Overwatch é um jogo foda, mano. Pô, ama esse jogo, cara, ama esse jogo. E, pô, é triste ver o Overwatch 2 tomando o mesmo caminho de autodestruição do que o primeiro Overwatch, certo? E a Blizzard, infelizmente, não faz nada, como sempre e tal. Já teve esse rolo aí do modo história aí, que foi cancelado, aí agora... É, não, cancelado não, né? Vai ser de outra forma o modo história agora, né? Enfim, eu já falei isso aí no último vídeo, perdão. E esse vídeo, ele é mais pra poder apontar as qualidades do jogo também, beleza? Porque não é só esculachar o jogo, a gente joga o jogo por causa das qualidades, beleza? E a principal qualidade, galera, eu só vou citar essa mesmo, beleza? Porque o Overwatch ultimamente tá deixando a desejar demais, beleza? A principal qualidade, com certeza, disparado pra mim, são os heróis, cara. Os heróis desse jogo se destacam dos heróis de qualquer outro jogo aí, pra mim, beleza? Os personagens desses jogos aí, PVP e tal, beleza? O Overwatch se destaca, os personagens são, porra, sensacionais. Cada um tem a sua história, eu já falei isso antes em outros vídeos também. Cada um tem a sua história, a história é enorme, as histórias têm ligações. Tem vários personagens secundários, porra, maravilhosos, cara. Os personagens são, porra, sensacionais mesmo do Overwatch. São muito bem criados, construídos aí pela Blizzard. Como eu falo, quando a Blizzard quer fazer alguma coisa bem, eles fazem bem. Não tem como, a criatividade deles é muito boa. Só que, infelizmente, não é muito explorado, beleza? A gente quer saber o resto da história do jogo. Tem várias dúvidas sobre várias coisas. E a gente vai ficar sabendo isso no modo história, beleza? E, infelizmente, aquele modo história foi cancelado, beleza? Vai ser de outra forma, como eu falei. Tomara que eles consigam, cara, abordar aí umas coisas legais aí. Tirar algumas dúvidas nossas, beleza? Porque, cara, conteúdo não falta, conteúdo não falta. Cada herói... Pô, você pega dois heróis aí, não sei, a Torb e, sei lá, a Echo. Pô, a história deles, cara, é enorme, beleza? Dá pra fazer um filme só com a história dos dois juntos, beleza? Não tem nada a ver Torb e Echo, mas, enfim, a história deles é muito longa. É muito boa, beleza? E se você não conhece a história do Overwatch, cara, pô, vai, cara. Eu recomendo muito você procurar, porque, pô, é sensacional, beleza? E eu simplesmente jogo esse jogo justamente por causa disso. Não, claro, tem o FPS maneiro ali e tal, as habilidades e tal. Dos heróis, enfim, os modos de jogo são bem legais, lógico. O Overwatch, pô, é foda, como eu falei. Mas é principalmente por causa dos heróis, cara. Às vezes você tá desanimado com certos Life Weaver, né? Caindo no seu time aí. Fica desanimado porque eu sou tank, eu já falei, beleza? E quando cai Life Weaver no time é complicado, certo? Aí, às vezes, eu fico meio desanimado pra poder gravar, pra poder jogar essas coisas. E o que é que me anima? São os heróis, né, cara? Os heróis, pô, os meus heróis favoritos, no caso, é o Doom. Quando eu escuto as falas dele lá, é, você tá brincando comigo? Só pode, tá ligado? Já dá aquele sorriso e tal. Aí dá vontade de jogar de novo por causa deles, beleza? Já fiquei afastado do jogo um tempo e tal. Aí você via um herói que você gosta, o Rogue, não sei. Aí dá aquela vontade de jogar de novo, beleza? E eu tô no jogo puramente por causa... E claro, eu sou criador de conteúdo, né? Mas... Tirando esse fato de ser criador de conteúdo, eu tô no jogo puramente por causa dos heróis, cara. Os heróis do Overwatch, não tem o que falar. São sensacionais mesmo, galera. E eu aponto só essa qualidade do jogo mesmo. Como eu disse, o jogo tá deixando demais a desejar, demais mesmo. Beleza? Infelizmente, tá seguindo exatamente o mesmo caminho do 1. Beleza? Espero que não aconteça. Espero que o modo história chegue e, porra, arrebente aí. Beleza? Mesmo sendo mais simples, certo? Então, é basicamente isso, certo? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí. Até a próxima, valeu e tchau, tchau.